Finalzinho das férias, também tem final de semana, o que fazer com a meninada? Opa! Aqui ó, tem que ficar atento, com olho nas crianças, com olho no serviço de casa. A meninada não dá pra tirar o olho um minuto, opa, perdi a bola. Ó, seguinte, tem que ficar de olho nas crianças o tempo todo, porque é um deslize, tem piscina, tem a casa do vizinho, tem a rua, eita, o que fazer? Quem tem tempo pra cuidar e ficar brincando com essa turma, opa, roga pra mim aqui, tá de boa, hein? Tá tranquilo. Mas nem todo mundo tem condições de ficar atento e brincar com as crianças. Porque essa turma aqui parada, sem fazer nada, põe fogo na casa. Põe fogo na casa do vizinho também. A pronta que só, e se deixar sozinha dá problema. Vem cá, como é que é o seu nome? Fred. Tá de férias? Tô. Vem cá, você põe fogo na casa também? Ah, de vez em quando, né? E esse é muito custoso. Acho que sim. Você joga bola dentro de casa? Eu já joguei, agora eu dei uma paradinha. Parou por quê? Ah, por causa que meus amigos estão na rua, aí eu jogo com eles. Eita, nóis. E bola dentro de casa é bom pra quebrar uns vidros, né? É. Minha mãe fica brava. Fica brava, às vezes. Como é que é, Luquinhas? Como é que é? Mas tem um brinquedo que é uma bola feita pra brincar dentro de casa. Ah, é? Aí não quebra nada? É. O que vocês gostam de brincar? Fala pra mim, pra passar o tempo. É, tem vez que quase todo dia nas férias eu vou pra quadra e jogar bola. É mesmo? Ou brincar de pique-esconde. Se você aí de casa tá sem tempo pra cuidar da meninada, ou se você aí assim não sabe mais o que fazer, tá desesperada, é casa pra arrumar, é coisa pra fazer, saiba que nós temos a solução. Essa é a nossa solução. O Alexandre, ele é personal trainer, é educador físico e é o que mais? Personal Kids. Sabe o que significa isso, Brasil? Nós podemos deixar as crianças na mão desse babá do século XXI, podemos chamar isso? Quase isso. Quase isso. Sabe por quê? Não vai só cuidar de dar comidinha, esse aqui é da bagunça, mas da bagunça didática, dentro dos conformes. Como é que é isso? Me explica. É, o objetivo nosso é esse, é fazer com que eles brinquem, já tendo uma atividade física em conjunto com o lúdico, que a gente possa fazer com que eles vivenciem, por exemplo, jogos pré-esportivos que vão levá-los a ter uma vida um pouco mais ativa do que aquela vida em casa, só no videogame, sem fazer nenhuma atividade física e aproveitando o período de férias, a gente entra em conjunto com as mães, condomínios, pra poder atuar com eles em conjunto, na turminha de escola, do próprio condomínio e assim por diante. Eu quero saber uma coisa, quem quer brincar aqui? Eu! Tá baixo, tá baixo. Quem quer brincar aqui? Eu! Vamos pra rua, vamos pra rua. Vamos, vamos, porque brincadeira de rua é o que agrada esses meninos. Então bora lá, gente! Pouco material, mas a criatividade fica com eles, entendeu? Porque a gente vai tentando inserir algumas brincadeiras, mas eles é que direcionam a gente, a gente vai só entrando no ritmo. Ó, nós estamos em um condomínio fechado, então a gente tem um pouquinho mais de liberdade pra brincar na rua. Então você aí da sua casa, tenta brincar na área de casa, no quintal, na quadra da escola, na rua, é muito perigoso, porque a gente sabe que tem lugares aqui em Goiânia ou em Goiás que os carros passam em alta velocidade, então a gente pede pra brincar em casa. Dá pra brincar em casa também, não dá? Dá, a gente, essas crianças, se a gente for direcionar as brincadeiras, eles comportam e fazem com que essas brincadeiras sejam criativas, não só um espaço aberto, mas um espaço fechado também. Então bora lá! Pois é, e pra começar, vamos com o jogo da velha humano. Antigamente, né, faz isso era com giz, você lembra? Giz na rua. Ou tijolo. É, caco de telha também. E éramos felizes, como somos hoje, da mesma forma. Agora, colocamos aqui um bambolê, que bambolê também é uma brincadeira massa também pra rebolar aí, pra colocar o esqueleto pra funcionar. E como é que vai acontecer? Já brincou disso? Já. É bom? É. Não? Você não? Eu nunca brinquei, isso é muito antigo. Você nunca brincou disso? É muito antigo? Sim. Jogo da velha humano, pega a sua EVA, coloca no círculo onde vocês quiserem, bate na mão do colega e volta pro final da fila. Positivo? Então vamos lá? Três, dois, bora, valendo! Coloca e volta, bate na mão do colega e vai no final da fila. Isso. Se conseguir fazer o X, aqui, aqui, aqui colega, Lucas, corre, Lucas! Vem cá, Lucas, corre, Lucas! Pronto, completou. Atenção. Valendo! Pega, 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 Lucas. Bate na mão, vai, Lucas. Bora, Lucas, bora, Lucas. Vai no meio, no meio, no meio, no meio, no meio. E aí? Batiqui, batiqui! Batiqui, batiqui! Ganham, amos! Não, dá pra cansar, dá pra gastar energia. Qual que é a próxima brincadeira agora? Então, agora nós vamos fazer uma brincadeira que eles amam, que chama Mamãe da Rua, também extremamente antiga, mas que eles agradam bastante porque a gente tem umas novidades dentro de Mamãe da Rua. Então bora lá na rua, cadê? Como é que é o negócio? Você fica no meio, tentando pegar as crianças? Pra dificultar, pra mim, eu vou de um pé só e eles podem passar com os dois pés. Agora a gente vai colocar a parte da modernidade, que é colocar alguns adereços, algumas questões que eles vão ter que cumprir algumas tarefas e também fazer essa passagem. Brincadeira que dá pra você brincar também, né? Você delimita ali o espaço ali daquele galão de lixo até esse carro, as crianças podem correr à vontade, mas não pode passar. E quem ele pegar, acontece o quê? Aí ele vai ser o pego. Valendo! E por aí vai, né, professor? Ideias não faltam. É, o nosso objetivo é fazer com que eles vivenciem, pratiquem essas atividades que tem a ver aqui com a frequência cardíaca, porque vai cansando. Façam com que eles não percam essa mágica da brincadeira, que é eles fazerem a atividade física, mas brincando e aproveitando esse período de férias aqui que a gente tá. Uma brincadeira também antiga, que você deve ter brincado na sua infância, eu também, que é aquela boa e velha queimada. Então a gente vai fazer uma queimada também com a parte da modernidade que a gente faz e eles vão ter que cumprir algumas tarefas, mas brincando de queimada. Eu sou da época que não é ficar com aquelas bolas roxas no corpo. Tô carimbada! Tô fora! Mas eu vou continuar por aqui brincando, porque é muito bom reviver a infância, é bom brincar, é bom participar e conhecer a galera. Gente, ó, vamos lá, dá tchau, tchau!